O Futebol Redime O Thiago Santos Abre a lata do São Paulo e Porto Alegre De cabeça Como um bom atacante A jogada corre se corta pra direita Manda pro golaço Gol Gol Do Grêmio Diogo Barbosa Um gol espetacular Em Porto Alegre Ele pega a bola no meio Avança Corta o pé direito, não é o bom Ele chuta Vai no ângulo do goleiro Thiago O Miranda faz a proteção Um balão de rugby Gol O inacreditável acontece em Porto Alegre Jonathan Robert Um chute de futebol americano Na bola recheação Fechadinha Cobrança O toque pro gool Gol Do Bahia Luiz Otávio Explode a fonte nova Na ponta Tá com ela Matheus Bahia Cruzou Gilberto pro gol Gol Do Bahia Gilberto 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 A 20 minutos Explode novamente A fonte nova Em azul Vermelho e branco Um gol Passar não passou pelo Mariano Natan Recebeu Sacha Girou Caiu Pênalti Pênalti Para o Galo Na bola com o Sacha Do Natan Para o Sacha Os dois que acabaram de entrar Olha como ele domina E aí Paulo Jameli Claro Não precisa de VAR Não precisa de nada Pênalti claro Luiz Otávio faz ali O toque Faz a rasteira Ou a chinela Depende do que lugar do país Você tá ali A dúvida poderia se for Ter sido fora Ou Na cintura Ele contra Danilo Partiu Hulk Pé na canhota Bateu GOOOOOOOL Do Galo O Hulk Diminui Para o Atlético Colou Gaúcho Olha a chegada A Keno Bateu para o gol Empatou GOOOOOOOL Do Galo É de Keno É de Keno Fala Keno Fala Fala Eu te amo Voltou agora na ponta Natan com ela Inverteu Keno Dominou Bateu GOOOOOOOL 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 Do Galo Um gol de cinquenta anos de história Ko GOOOOOOOL Keno Vira o jogo Galo faz o ímpita do árbitro Acabou Clube Atlético Mineiro Forte Vingador Campeão do Brasil A festa é preto e branco Isso vai ser interessante É um gol, claro, porque o seu golfeiro foi injurado Sancho inside, agora Fred Pulls it back, Fernandes To pick out Bruno Fernandes Calmly slots it past Aaron Sancho opens it up With a little through ball to Fred They've huffed and they've puffed They've not been at their best, Man Utd, but they're level And after a difficult first half And Fred making a good run A rush for it to run From about 10 yards out Until the opportune moment to find Cristiano Ronaldo And Tavares is now out of position Rashford walks again Back in the line-up And up to the second half A smile on Ronaldo's face, he can hear the song Martinelli, chance for Arsenal Well, to get a touch on that Back of the net He's untracked Makes his way into the box But it's a similar finish That guided finish into the bottom corner Martinelli free on that right-hand side And picks out Pierre Have drawn themselves back into it That's a brilliant ball inside Fred Well, I think he's anticipated Self into Fred You wonder why he'd go to ground If there's no contact If there's no contact The goal 801 of his career Ronaldo Right through it A game full of goals Full of incident Another two goals For Cristiano Ronaldo Tarnic Alvarez Antony Ajeitou Veio o Antony Golaço Gool Do Antony Do Ajax Ele colocou Com classe No ângulo superior Tirei tudo Do Tarnic Levantamento fechado Tem rebote Tem disparo Gool Martínez É gol Pobre Fallenhotra De joelhos Testemunha Tranquilamente Faz o cruzamento Pro Gravenbert Dentro do equilíbrio Haller Ajeitou pro Antony Gool Ele é fatal Antony Ele encontra O espaço Encontra o caminho E dispara Arrasante Inapelável Para o Wallenhotra Coitado Wallenhotra Galvão Narrando gol Contra o Brasil Viu Doc Gool Aí o Gravenbert Ajeitou pro Tarnic Voltou pro Haller Gool Eles não tem Piedade Eles não tem Misericórdia Não tem Coração Pobre Wallenhotra Já encomendei Sua Direto Gool Classe Já foi o gol Meio preguiçoso 4 a 0 Grito de gol Preguiçoso Do narrador Safado 4 a Jax Zero Vila e Tuê Tem o domínio 4 a 0 a Jax Ranch Dentro do cruzamento Gool Danilo É gol É gol Brasileiro E Amsterdã Antes o Antony E agora também O Danilo Acabou Boa